Bom, hoje eu quero começar a tenda Todo dia eu tô começando a tenda Mandando um abraço pra uma pessoa Hoje eu quero mandar um abraço pro Murilo Quilice Porque eu sou fã Que é um menino arretado, faz acontecer E é amigo do meu entrevistado De hoje, que é o Francisco Giglio Que eu fiquei fã de carteirinha Eu comecei a ver as fotos dele Fui me apaixonando vendo as fotos Porque ele tem um espírito igual o meu De amor a mococa Ver sempre o lado bonito Sempre o lado lindo de mococa E quem não se apaixona pelas fotos desse menino Eu falei, não, eu preciso saber com ele Como que foi que tudo começou Essa história, né Francisco? E faz pouco tempo Faz, tem em torno de Mais ou menos uns 5 anos Que eu entrei pra esse mundo Você era o que? Metalúrgico? Metalúrgico, eu não fazia assim, não tinha nada a ver Do trabalho que eu faço hoje A fotografia é um mundo infinito Você aprende todos os dias A cada evento que a gente faz A cada foto de mococa da cidade E eu amo mococa Esses casarões que tem lá no centro A entrada da cidade que eu acho E aquelas fotos Qual a foto? Bom, acho que uma das fotos mais lindas que você tirou É aquela Você fez com drone? Como que é que você faz? Não, aquela eu fiz do edifício Ali em frente à igreja matriz Agora o Murilo O Murilo que é teu fiel escudeiro Fez um vídeo pra você Sim, ele é meu parceiro Assim, é na vida É o meu compadre Eles são muito amigos Sim, eu sou padrinho da Larissa Tenho um apreço muito grande Pelaquela família São pessoas que me acolheram De uma forma muito especial Nós vamos colocar o vídeo Que ele fez pra você Mas eu queria que você mostrasse o álbum do vídeo Que tem uma foto aí Que, nossa Como você teve essa ideia De colocar os dois É um morro? O que que é? Isso aqui, na verdade É um pôr do sol, né? E na hora que eu cheguei nesse local E eu vi essa árvore Eu vi a pedra ali Falei, gente O sol O que é isso aí? Isso aí São Sebastião da Grama Legal E eu tive essa visão Eu falei pro casal Sobe lá naquela pedra Que eu vou fazer uma foto De vocês de longe Tá certo Qual que eu vou fazer O merchan teu Quem te contrata Faz o que? Através do Murilo Ou não? Através de você? Não, pode Pode vir aqui, né? Fica na rua Luisa Mato 114 Lá do mercado barato Ladinho, assim Aqui a gente passa os orçamentos Mostra os álbuns, né? Fica num lugar assim Bem concentrado aqui na cidade Qual é o telefone aí? É 19 3665 1388 Meu celular é 992134469 E a gente sempre tá no Facebook também Bom, gente Fotografia é uma coisa Que deixa a gente louca, né? Já fiz fotos ali No estúdio Ele já até Seduziu Tanto a namorada A noiva Que agora Ela tirou fotos dele Vem ver que linda A Mirley Que é cabeleireira Tirou fotos lindas Por que a gente tem essa paixão Por fotografia? Às vezes eu chego no evento Da câmera De vídeo Todo mundo foge Mas da fotografia Ninguém foge Essa paixão Por fotografia Porque assim Hoje em dia Todo mundo tira foto Bom, gente E o Francisco Ele é bem espiritualizado Vocês perceberam Eu quero que termine Essa matéria Com uma frase Dele Ou que ele leva Na vida Como filosofia de vida É, tem uma frase Que eu gosto muito, né? Que é A gente sempre diz Que fotografar, né? É colocar na mesma linha de mira A cabeça O olho E o coração A boca O espaço Oh, 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 you don't have to be there, babe You don't have to be scared, babe You don't need the plan of what you wanna do Won't you listen to the man that's loving you? Oh, 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 oh You don't have to be there, babe You don't have to be scared, babe You don't need a plan of what you wanna do Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe You don't have to be scared, babe You don't need a plan of what you wanna do Won't you listen to the man that's loving you